KM de Vantagens e Latam com 40% de bônus, pessoal, a melhor promoção do ano até o momento, né? Não tivemos nada aí de muito grande, tivemos tudo azul focando em pontos de cartão orgânico e agora KM de Vantagens e Latam, tá? Eu vou te explicar aqui todas as etapas para você considerar se faz sentido para você usar ou não. O cálculo da promoção eu já mandei nos grupos de oportunidades do Milhas do Zero, tá? Inclusive tem um clube para quem não é do nosso método, vou deixar na descrição para vocês. Mandei a planilha para você só atualizar lá quanto você tem de quilômetro e vai mostrar quanto você pode ganhar. Então eu vou te explicar. Olha só, gente, para participar dessa promoção, você precisa de três coisas. Você precisa de KM, certo? Ter quilômetros de vantagens no aplicativo do gerador de pontos lá do Abastece Aí, que é do Posto Ipiranga. Quem não tem pode criar o cadastro, já vai ganhar 300 quilômetros na hora. 300 quilômetros já dá 72 milhas aí, pelo menos, então dá um número bem bom. Dá um pouquinho mais que isso, tá? Você precisa assinar o Clube Latam, que é mensal e você consegue cancelar, tá? Não aconselho cancelar rapidamente, mas você consegue. E você precisa transferir os seus quilômetros para as milhas pagando uma taxa. Mas vamos lá. Qual é a sacada do quilômetro, gente? O quilômetro, ao longo do ano, ele não vale a pena. Mas quando tem promoção, que é esse o momento e vai até o dia 17, ele libera um lote de 50 quilômetros que você entrega pagando 339, certo? Eu vou te dar essa caneta, mais 339. A cada 50 quilômetros eu tenho acesso a um lote de milhas, tá? A cada 50 quilômetros eu tenho acesso a um lote. Na prática é o seguinte, 339 é igual a 14 mil milhas. Esse aqui é o cálculo. Você paga 339 por 14 mil milhas. O quilômetro você precisa entregar para ter acesso a essa promoção. É como se fosse a entrada do restaurante, mas o pagamento do prato, tá? Fica um bom exemplo para você. Quem se cadastrar já ganha 300, consegue fazer seis vezes essa troca aqui, né? Vai dar ali uma quantidade interessante de milhas, mas dá para vender. Mas Rony, na minha cidade não tem Ipiranga e eu não uso. Você consegue por dentro do app colocar recarga do celular, indicar para que outras pessoas se cadastrem. Tem várias formas, tá? Quem quer dar um jeito, como eu digo, tá? Segundo é assinar o Clube Latam. O novo Clube Latam, o plano básico dele está 40 com 90, tá? O novo Clube Latam, o plano básico está 40 com 90. É mensal, é legal que você foque na Latam nos próximos meses para você matar eles ali e não ficar entrando e saindo. Porque a Latam é um programa ali que você consegue lucrar bem ao longo do ano, só tem que usar do jeito certo, tá? E aí você tendo os clonestos e tendo 339, você transfere. Marrone, vale a pena ou não vale a pena? Só fazer a conta, né, gente? 359 dividido por 14, esse vai ser o custo da milha, tá? Com isso você tem que pensar o quê? No preço de venda. E você tem que entender mais duas coisas. A primeira é, a Hot Milhas faz uma compra sua de até 700 mil milhas, tá? Se você entrar na Hot Milhas agora e colocar a Latam, você roda até o final e tem 700. E nós sabemos que a Latam tem 24 CPFs, tá? Esse é o primeiro jogo. Marrone, você usaria quando? Eu usaria metade do meu orçamento, tá? Eu sei que ninguém que vocês vão olhar aí no mercado, podem olhar quem vocês quiserem, ninguém vai falar em orçamento. Ninguém vai falar em orçamento. Não, pois é, você transfere, você ganha, você lucra, 15% de lucro. Legal. Mas e o orçamento? Então vamos lá para vocês entenderem, tá? Quilômetros de vantagens lá estão com 40%, chegamos a ter com 50% ao longo do ano, provavelmente vamos ter novamente esse ano, mas nós estamos em janeiro, né? Momento de fazer grana em janeiro, não dá para você esperar em novembro. Você não paga as contas de janeiro como lucro que você vai ter em novembro, tá? Isso é interessante você entender. Então os quilômetros, a cada 50, você tem acesso a um lote, que você paga 339, que você tem acesso a 14 mil milhas. 339,20 por 14, vai te dar o preço da milha, simples. E aí você vê se na venda faz sentido para você ou não. O clube lá está aí 40,90, você vai ganhar mais mil, né? Mais mil milhas, o que já dá para você aqui, né? Mais uma oportunidade de venda. Você perde o dinheiro, né? Porque você paga 40 e ganha mil que você vai vender por 28, 29 no máximo. Ali você está perdendo 11, 12 reais, mas usando do jeito certo não tem problema, né? Não afeta o teu lucro lá no final. O importante é transferir, tá? Para vocês entenderem o pensamento que, como eu disse, ninguém vai falar sobre ele, tá? Ninguém vai falar sobre ele e eu vou abrir aqui com você, para você não fazer uma besteira e já comprometer o teu ano. Gente, olha só. Hoje, vamos lá, nós estamos ainda em janeiro, tá? Janeiro eu sempre divido em dois. De 1 a 15, de 16 a... Não sei se é 30 ou 31 esse mês, mas tudo bem. Ao final. Gente, aqui eu uso 50% do meu orçamento. Aqui eu uso 50% do meu orçamento. Se o cidadão for lá agora e usar tudo o que ele pode em Latam, ele vai conseguir um lucro de 14% a 19%, que é a Latam. Só que se tiver uma promoção boa no final, na segunda ou quarta, né? 16 a 30 ali, eu duvido que esse cara não vá aproveitar. Ele vai aproveitar. E aí ele vai fazer o quê? Comprometer o orçamento dele. Ele vai trabalhar com a tal da alavancagem. E com a alavancagem, a gente sabe que é um castelo de areia, né? Se o cachorro passar no teu castelinho, acabou, tá? Então, quanto que eu usaria nessa promoção? 50% do meu orçamento do mês. Marrona, mas é só 200. Ótimo. Parabéns por ser 200. Mas é só 1.000. Parabéns por ser 1.000. Cara, mas é 5.000. Aí a gente já poderia usar em mais contas, tá? Mas é importante você entender o quê? É uma boa promoção. 40% te dá lucro. Se você vender já recentemente, né? O lucro vai ser menor do que a meta de Latam, que é maior. Você precisa se atentar ali ao número de CPFs, a quantidade que vai vender, a forma que você vai vender. Mas é uma boa promoção. O problema que tá aqui qual é? O orçamento. Já ouvi gente reclamando do quê? Cara, mas só parcela em quatro vezes. O orçamento. Essa é a questão. O orçamento. Ele parcela em quatro vezes. Então, qual é o seu orçamento do mês? Cara, é 200. Então, você pode comprar algo que é parcela de 200. Tá? Você vai pagar 200, 200, 200, 200. Você vai pagar até 800 reais. O teu orçamento do mês vai ser 200. Isso é importante. Ah, mas se fosse 10, eu comprava mais. Ok. Mas lembra, nós estamos no início de janeiro. Se você gastar todo o teu orçamento agora, eu duvido que você não gaste ao longo do mês. Você vai tocar o louco e depois vai ter aquela choradeira, porque demora 90 dias pra receber, porque a Hot Milhas não aprova a minha venda. Não é sobre isso. Você cometeu um erro lá no orçamento. A partir de agora, tanto faz, gente. Vai dar problema igual, tá? Então, o quilômetro de vantagens do Latam é uma boa promoção. 40% é legal. Só vale se for assinante do clube. Se não for, não vale. Só que você precisa estar com os CPFs pra vender lá. Ou você faz uma nova conta, lembrando que você precisa assinar. Você precisa fazer o clube pra poder fazer o negócio lá. Vai até o dia 17. O site é bem ruim, então ele pode trancar, ele pode trancar os teus quilômetros. Tem muita coisa acontecendo. Eu fiz já um vídeo pro nosso time aqui, pro grupo de oportunidades. Dei a planilha pra simular quanto você pode ganhar. Você que ainda não está em algum dos nossos programas, aproveite, tá? Por quê? Essa é uma promoção que pode dar muito dinheiro. O que você ganha nessa promoção aqui é mais do que você vai ganhar em um bom CDB ao longo do ano. Nenhum Santander, Bradesco, Itaú, Caixa, qualquer banco que você quiser físico e consegue bater o lucro dessa promoção. E aí, muitas vezes, você está com o dinheiro parado aqui e não investiu num treinamento em milhas ainda, tá? Então, isso é muito interessante você entender. Eu respeito sempre o meu orçamento e comparo com a renda fixa. Cara, o meu dinheirinho está lá, rendendo 1% ao mês. Se a promoção me rende 2%, estou dentro. Se ela me render 0,8%, eu deixo o meu dinheiro parado lá porque ele vale mais lá. Gente, nós estamos num jogo onde o teu dinheiro vale mais em algum lugar. A sua missão qual é? Achar este lugar. Neste momento, essa promoção é excelente. Mas pra você não perder dinheiro, não bloquear a tua conta, não ficar com minhas trancadas, você precisa entender como fazer certinho porque senão você vai perder dinheiro. Perder, você não perde, mas você vai poder vender só lá no outro ano. E aí? Por isso que é importante respeitar o orçamento, pra não ter risco nenhum pra você, tá bom? Conta comigo aí se você não faz parte do Milhas do Zero ou da comunidade. Vai abaixo aí que com certeza nós vamos entrar nessa junto, tá bom? Fica aí e até a próxima. Tchau. Tchau.